Música Cachorrinha, para sentar, ficar possível Fique pequena, que você sabe que a resposta hoje é tua Me apresento bem, sou Elise Portuga Para sentar, ficar possível Fique pequena, que você sabe que a resposta hoje é tua Me apresento bem, sou Elise Portuga Uma, 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 uma Acessação do momento, foi de cor O manto sopa todo bonito, lembrava dois reis com galera E não rolaram, eu entendi, não Eu fico Tomei aquela novinha pra fuder Falei assim novinha, cola me ver Eu disse assim pra aquela cachorrinha Eu disse assim pra aquela cachorrinha Para sentar, ficar possível Fique pequena E você sabe que a resposta hoje é tua Me apresento bem, sou Elise Portuga Para sentar, ficar possível Fique pequena E você sabe que a resposta hoje é tua Me apresento bem, sou Elise Portuga Uga Dentro do vereado, obrigado a todo mundo E viu É nóis, a gente é convívio E me fiz isso, é nóis Naquele dia galera, pode ser, viu É nóis Obrigado